Olá, bom dia. Hoje é dia 16 de dezembro. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Eu gostaria de ler com vocês Efésios, capítulo 2, verso 18. Pois por ele, por Cristo, uns e os outros temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito Santo. Percebem o caráter trinitário desse verso. Através de Cristo Jesus, nós temos um acesso ao Pai no mesmo Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando juntos para que eu e você possamos ter acesso ao coração de Deus. Interessante notar que aqui não é o indivíduo que tem acesso ao Pai, mas um e o outro. Uma expressão importantíssima que define o corpo de Cristo, esta nova humanidade que ele fala aqui por Paulo. Você não está só. E sem o outro, você não é a Igreja de Cristo. Eu sou a Igreja de Cristo, você é a Igreja de Cristo, mas principalmente nós formamos um corpo. Nós somos a Igreja de Cristo. Ninguém pode ser cristão sozinho. Ninguém pode ser discípulo Igreja de Cristo sozinho. O mesmo Deus que nos abençoou em Cristo antes da fundação do mundo, com toda sorte de bênçãos no Espírito Santo, como nos diz o início da epístola de Paulo aos Efésios, é esse mesmo Deus que agora dá acesso ao um e ao outro. Juntos nós entramos, temos um acesso à presença do Pai. E isso é através de Jesus Cristo. Não pode ser através de mais nada, só através de Jesus Cristo. O Evangelho fala de Jesus Cristo, ele é centralizado na pessoa de Cristo Jesus. E é no Espírito Santo que a gente tem esse acesso. O Espírito Santo que mora em mim, que mora em você, nos dá um acesso juntos. Lá onde eu tiver dois ou três, disse Jesus, eu estarei no meio deles. O Senhor está no meio daqueles que invocam o seu nome, aqueles que entenderam que eles têm um acesso à presença de Deus. Deus não está te pedindo para você criar você mesmo o acesso. Deus não está te pedindo para que, através do seu esforço, da sua obediência a uma determinada lei, você possa ter esse acesso. Ele já preparou esse acesso para você. Aliás, antes da fundação do mundo. Tudo que Deus pede para você é que você creia. Crer é aceitar, é receber, aderir a algo que Deus já propõe para você hoje. E isso transforma a sua vida completamente. A obra da graça vem porque você não tem como ter esse acesso por você mesmo. Nem por você, nem por sua religião, nem porque você nasceu num berço evangélico, como já ouvi muito falar no Brasil. Na verdade, berço evangélico não existe. Existe um novo nascimento que Deus dá a cada pessoa que se entrega inteiramente a Cristo, que recebe a vida de Cristo, que aceita essa vida que Ele nos oferece. Pai, Filho e Espírito Santo, envolvidos nesta obra eterna e maravilhosa. Aí você pode dizer, mas o outro é tão difícil. Como que eu vou viver com outro que é tão difícil e tão diferente de mim? É porque às vezes você pensa que o problema está com a outra pessoa. Você não tem como resolver o problema da outra pessoa. E, aliás, nem o seu. Mas você pode deixar que Deus resolva o seu problema. A gente pensa que não tem como viver em paz com os outros, porque as pessoas são complicadas. Na verdade, quem é complicado é você. Você é complicado. Eu sou complicado. E o meu problema não é você. O meu problema está em mim mesmo. O seu problema está em você. Quando você recebe esse presente que é a graça de Deus, Deus te transforma e não vai haver nada impossível no que se refere ao relacionamento com o outro. porque é disso que ele está falando aqui. Um e o outro nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Cristo no Espírito Santo. Então, não é a sua obra. Deus não está pedindo para você transformar as outras pessoas. Você não tem como fazer isso. Mas você pode pedir que Deus transforme o seu coração para que você viva bem e tenha esse acesso ao Pai com o outro. E não existe lugar aqui para egoísmo, porque não existe lugar para egoísmo na graça de Deus. A graça de Deus abre as portas do coração de Deus, do reino de Deus, para você e para o seu irmão. Para vocês dois, três, quatro, cinco, todos nós. E não tem dificuldades, não tem possibilidade. Porque não é a minha obra, é a obra de Deus. E a gente sabe que é uma obra eterna, não é? É uma obra eterna mesmo. Já foi feito. Então, se você estiver passando por um problema nessas áreas de relacionamento, entregue completamente o seu caminho ao Senhor. E deixe a Deus agir. Não no outro. Em você. A vida cristã começa em você. Que Deus te abençoe.